Isso, atenção, se liga aqui na informação, ó, moradores da região da zona de expansão, mais especificamente ali na Gameleira, reclamando, gente, prestem bem atenção, por favor, a respeito do descaso na região. Como tá, não pode ficar. Olha só, é rua sem pavimentação, é um matagal pelas ruas tremendo que causa esse matagal. Medo dos moradores, aí você intensifica também a própria violência na região e é um problema que pode ser evitado. Você concorda comigo ou não? É aquela paciência, é aquela tranquilidade pra você poder viver com o mínimo de decência, com o mínimo de qualidade de vida e aquilo que você exige que é seu. É você ter essa tranquilidade, você ter essa paz. Concorda comigo? Então balança, balança aí, ó. Rua Luciano Cabral, loteamento Morada do Mar, bairro Gameleira, uma região em franca expansão. Ali ao fundo está a Avenida Inácio Barbosa, Orla Sul de Aracaju. A informação que nós temos é de que pelo menos 18 casas desta rua possuem moradores, mas a estrutura aqui deixa muito a desejar. A rua está dessa forma e aqui do lado a gente pode ver que existe um canal. Quando chove, esse canal transborda e aí, claro, o transtorno pros moradores, ele é muito grande. Eu estou aqui com o Alisson, um dos moradores da rua, que conversa conosco a partir de agora. Alisson, a situação aqui é muito complicada, né? Quando chove, piora muito. Ah, Lucas, então, complicadíssima, assim, muitos anos que essa rua não tem melhoria nenhuma, todo mundo paga IPTU, esse canal que eles não fazem nada. Tem o projeto desse canal que sai lá do Marta Ferreira, do fundo do Marta Ferreira, no fundo da BB ali. E ele só promessa, promessa, promessa. Rua Ivá de Matos, assim, aí pra você ver. Casos de caminhão do lixo atolado, casos de várias construtoras despejando lixo dentro dos lotes. Tá um descaso total, né? Assim, ligo pra Imurbe, hoje, amanhã, tem vários protocolos, e-mails direcionados ao Sérgio Ferrari, o presidente, ao diretor de obras de lá, que é o diretor de obras, Ederson. E eles, só isso, só tá por um soco a peneira, não vem, não faz nada, pagamos IPTU, a rua tá abandonada. E, assim, né, os moradores estão sofrendo com isso tudo aqui, Lucas. A gente mostrou o canal aqui, nós temos até outras imagens também, mas o canal, ele transborda sempre que chove, né? Ah, transborda, transborda que fica, não passa nada, não passa nada, nada, nada. Hoje tá até seco aqui, né, e o pessoal pode não ter a real impressão, mas quando chove, o bicho pega. Caso de caminhão atolado, carro atolado, não passa nem gente a pé. A água, por que ele pareça, ela bate aqui, é na coxa da gente. Não passa, o pessoal, os moradores deixam carro na avenida aí, pra vir pra casa, os moradores. É muito triste a situação, porque a gente paga IPTU, pede... O IPTU aqui, vocês pagam sempre? Ah, sempre. Ah, eles não deixam não, não deixam não, se atrasar IPTU aqui... Mas o serviço público chegou, não? Não chegou, não, de jeito nenhum. Não chega, é só promessa. Promessa não chega, consta na prefeitura que essa rua tá assaltada, foi assaltada junto com a Valter Bastos. Perfeito, Alisson, agradeço o seu depoimento, a sua participação. Então, obviamente, a situação é extremamente complicada e precisa ser resolvida. Eu volto ao estúdio. Olha, pagadores de imposto, gente, é pagador de imposto, tem que exigir o que é seu, meu Deus do céu, eu fico é doido. Quando eu vejo um negócio desse, entendeu como é que é? Não pode, gente, sensação de abandono, essa coisa tão ruim, zeladoria. Ô, gestão pública, alô, prefeitura, zeladoria, prefeitura, pelo amor de Deus. Mas a Emub está dizendo que ainda não está programada pavimentação asfáltica na rua Luciano Cabral. Pelo menos não enrolou a gente, que tem um povo que enrola, né? Olha, eu tenho um blandejo aberto, eu não sei o quê. Não vai me falar dos 500 milhões de novo, não, hein? Por favor. De acordo com a Emub, um técnico da empresa vai fazer uma vistoria na área para incluir na programação o serviço de melhoria da via. Assim que condições técnicas permitirem, condições técnicas, tem que permitir, uai. Em relação ao Matagal, a Emub informa que vai avaliar se o terreno é de propriedade pública ou privada, mas vai rapidinho e resolve logo. Vamos lá.